Já foi publicado no Portal de Educação de Pinheiro o Decreto 041, de 15 de setembro de 2022, que dispõe sobre a gestão democrática de avaliação e desempenho da educação da Rede Municipal de Ensino e que, em breve, será realizado o processo seletivo para gestores adjuntos para o ano de 2023 a 2025. O secretário de Educação, Augusto Miranda, esclareceu sobre o lançamento do edital que será iniciado ainda neste mês, com o seletivo a ser realizado em dezembro. Nós estamos já elaborando o edital. O edital será lançado dia 14 de novembro e, depois de toda a nossa organização, nós estamos torcendo, fazendo o todo o possível para que logo na primeira semana, ou no máximo, na primeira quinzena de dezembro, a gente faça essa apresentação, porque são várias escolas diferentes dos professores, como eu já falei, que é só um dia. Esse aqui serão basicamente duas semanas de apresentação. Eles irão apresentar esse plano de gestão para uma banca formada por profissionais da educação e da administração. O processo de seleção dos candidatos a diretores das unidades de ensino da Rede Municipal de Pinheiro tem como objetivo a aferição da competência técnica pedagógica dos candidatos, que, no período não muito distante, estarão desempenhando sua profissão na sala de aula. A partir de agora, nossos diretores e diretores adjuntos farão seletivo. Nós fazemos o seguinte, a pessoa tem que ter o curso superior, tem que ter pós-ingestão ou um curso de especialização também em gestão, e ele vai apresentar para a gente uma banca. Será criada uma banca que estará no edital. Esta banca, eles levarão a apresentação, tanto o diretor como o diretor adjunto, apresentarão para esta banca quais são os planos, qual é o plano de gestão dele para a escola durante os próximos três anos. Os melhores serão aprovados. O processo de escolha do plano observará os princípios, eficiência e melhoria da qualidade social da educação básica pública, além da formulação de implementação do projeto político-pedagógico e do plano de gestão escolar das unidades escolares. A partir de agora, todos os gestores terão que fazer o seletivo, todos os gestores adjuntos terão que fazer o seletivo e com isso a gente luta, continua lutando por uma educação de qualidade. Com os novos gestores aprovados, a proposta é garantir a qualidade da educação na cidade. Seguindo esse critério de qualidade, de trabalho prestado para a população, após os diretores serem seletivados, nós também temos a responsabilidade de capacita-los para que nossa educação também seja com maior qualidade, que é um pedido, é uma luta, é uma briga sempre do nosso prefeito. Feito o processo e os aprovados definidos, a nomeação acontecerá a partir de 2023. Lembrando que só pode fazer o seletivo quem é efetivo ou quem está seletivado. Não pode pessoas de fora se candidatarem. São para os professores efetivos e para os que foram seletivados até o ano de 2022. Por isso que a gente vai fazer até dezembro, porque senão a gente teria que fazer um novo seletivo para só aí as pessoas poderem se candidatar. Mas agora não, vamos usar nossos professores efetivos, quem quiser se candidatar, e nossos professores seletivados. Boa sorte, estude, se preparem, porque diferente do seletivo de professores, o seletivo de gestor não tem a prova escrita, tem a apresentação de um plano de gestão para a escola que a pessoa se candidata.